A cor da tua pele é me excitar O brilho dos teus olhos ao luar Teu corpo tão bonito e sedutor O teu doce perfume de uma flor Fez reviver em minha velha fé De ter na minha vida uma mulher Matei o velho amor que não valeu Juntei os meus desejos com os teus E assim eu que abri meu triste coração E até me esqueci dos riscos da paixão Tão louco me entreguei E não deu pra evitar, não me agovardei Você fez despertar o que eu sempre sonhei Então me dê a mão Sem medo de errar Escute o coração Pode se entregar Não tem explicação Não tenho o que temer São as coisas do amor As surpresas do amor Pode crer Pode crer Pode crer Então me dê a mão Sem medo de errar Escute o coração Escute o coração Escute o coração Escute o coração E pode se entregar Não tem explicação Não tem o que temer São as coisas do amor Surpresas no amor, pode crer Pode crer E assim eu reabri Meu triste coração E até me esqueci Dos riscos da paixão Tão louco me entreguei E não deu pra evitar Não me acovardei Você fez despertar O que eu sempre sonhei Que não me dê a mão Sem medo de errar Escute o coração Pode se entregar Não tem explicação Não Não tem o que temer São as coisas do amor Surpresas no amor Pode crer Exaltação Pode crer Pode crer Pode crer Não me dê a mão Sem medo de errar Sem medo de errar Descute o coração Pode se entregar Não tem explicação Não tem o que temer Não tem o que temer